E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no RealMu e vamos para mais um videozão aí. E olha só, pessoal, ainda em clima de aniversário, está rolando um monte de evento, como eu mencionei nos outros vídeos que eu gravei, falei ali dos eventos, das invasões e tudo mais. E para não ficar ali de fora do evento, coloquei a Summoner aqui para upar. Vocês viram ali, o SM chegou no Master Level, coloquei a Grawl Lancer para estar fazendo táxi ali com ele. Então, os dois personagens ali estão presos. E a Summoner, o que ela iria fazer neste momento? Então, coloquei o VIPzinho aqui, pessoal. Coloquei o XP. Está tendo promoção, fica até a dica para vocês. Está tendo desconto aí bem legal, pessoal. E além disso, não para por aí. Na descrição aí do vídeo que vocês assistirem, tem o cupom GAMA, que além do desconto que vocês estão tendo, ainda vocês pegam 10% aí de coin extra. Então, está bem legal aí para a galera que joga Real Mu, né? E também, pessoal, os packs de XP estão em valores ali mais acessíveis, mais interessantes, né? Então, olha só. Estou aqui com o packzinho, que é o Pet Panda, né? Tem aqui o Pink Panda, o Talismã Essential e os buffzinhos aqui em cima. Então, está ali praticamente em full XP. A barra aqui está subindo gostosinha, hein, pessoal? Olha só. Estou aqui na barra 6. Se a gente olhar aqui a barrinha roxa, está subindo rapidinho. Summoner aqui está matando bem rápido, né? Ainda mais por conta do evento. O evento está tendo aí HP reduzido, defesa reduzida e o ataque dos monstros ali também estão mais fracos, né? Então, a gente vira uma máquina aí dentro do spot, né? Está bem legal. Deixa eu abrir aqui a tabelinha para vocês verem, ó. Então, estou pegando um ganho de experiência aqui interessante. Estou aqui em abissal, né? E olha só, muito bom, pessoal. Barrinha aqui, ó. Já já vai para a barra 7 e a gente vai upando, né? Que nível que está a Summoner atualmente? Ela está no nível 1.217. Vamos tentar rushar o máximo que dê aí. Tentar ir para o 1.300 e tudo mais. E tem muita coisa para a gente melhorar no char, né? Faz tempo, né? Faz faz um tempinho aí que eu não postava a Summoner em si aqui no canal, né? Que eu comecei desde o zero, fui equipando ela e tudo mais. Tem muita coisa para a gente ajeitar. Por exemplo, aqui na tree dela, a gente tem aqui a... A tree 800, né? Falta muita, muita, mas muita coisa ali para a gente ajeitar. Colocar dano aqui no Fire Beast, né? Que ainda não terminei. Terminar aqui os pontos em status variados. Enfim, né? Tem que colocar os status variados aqui em cima também, né? Tem 20 de 20 por enquanto, está bloqueado. A gente tem que gastar mais pontos. Conforme a gente poupando, vai pontuando mais. Tem vários detalhezinhos ali para ajeitar, né? Aqui tem 30 de 40 pontos aqui em HP por enquanto, né? Então é isso aí que a gente vai ajeitar. Estou com 14 pontos aqui para distribuir. Vou até aproveitar com vocês. Em vez de eu colocar aqui já em status variados, eu só vou colocar um pouquinho mais aqui em dano da Fire Beast, né? Porque a gente está utilizando ela. Vou deixar os 20 pontinhos aqui só para deixar aqui finalizado. 20 pontinhos. Aí sobrou 4 pontos. Vamos colocar em energia aqui na Summoner. Vamos finalizar aqui. A gente quase vai encerrar aqui os status variados na coluna aqui de baixo. Aí já vai ficar bem tranquilo. Aí depois a gente foca só aqui em cima nessa parte, né? Aí a gente já começa a ficar com a build aqui dela bem legal. Ó, vamos colocar aqui. Beleza. E foi, ó. Então está aí. 32 pontos no total. Falta 8 níveis e a gente finaliza. Aí depois vai faltar só aqui o Skill Damage. Vou deixar isso aí mais para o endgame, né? E a gente vai finalizando aí as coisinhas, né? É, ainda não consegui, né? Como vocês viram no vídeo aí também, pessoal. Em alguns vídeos passados a quest está bem difícil fazer, né? Eu até vou deixar para o próximo vídeo para a gente fazer um teste. Por quê? Como todos os monstros estão com o HP reduzido, pode ser que a gente consiga fazer a quest por conta disso, né? Para os monstros estarem mais fracos, a gente vai lá, tenta fazer ele de cantinho a quest, né? Faz uma tentativa ali e consegue já abrir a 3 nova, né? Não dá para a gente abrir. É Ctrl J, a tecla de atalho para você abrir a 3 nova. Mas eu não vou conseguir porque eu não fiz ainda, né? Aqui, ó. Quinta classe. Então seria aqui que a gente precisa. No mínimo, né? Para você fazer a quest nova no nível 1200. Eu já estou no 1217, já tenho nível suficiente, porém eu não aguento. Ali os monstros lá da quest, né? Enfim. Então, pessoal. É isso. Agora é rushar, ó. Já está na barra 8, está vendo? Então, está bem legalzinho, bem gostosinho. Então, a gente vai aproveitar o máximo que der esse evento de aniversário. Se você não viu o vídeo, pessoal, que eu falei ali sobre todos os eventos, tudo que está rolando, assiste lá que todo evento, pessoal, o grande aí que o RealMove faz é o eventasso, pessoal. Tem muita coisa, bem dinâmico, né? Não é só dentro do game, né? Tem sorteio, tem um monte de coisinha aí bem bacana. Enfim. Então foi um pouquinho aí da Summoner. A gente vai tentar rushar o mais rápido possível ali o SM para a gente colocar os três juntos aí para upar, né? SM vai fazer a gente subir mapa muito mais fácil por conta da build dele ali de suporte, né? Sobarrer, quando bater os 90% ali vai ficar bom demais, né? Vai ficar muito show de bola. Então é isso, pessoal. Foi um videozinho para atualizar vocês. Então está aí, Summoner no Up. Beleza? Então até a próxima. Falou. Fui! Tchau, 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 tchau.